Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a nossa aula número 2. Na aula de hoje eu vou estar falando um pouco sobre cabeçalhos e títulos aqui no HTML. Para você estar fazendo um cabeçalho, cabeçalho e títulos, o HTML tem 6 tipos de tags, que começa com H1, tenho que encerrar, abri tag, fechei tag H2, o H3, o H4, o H5, o H6. Vou demonstrar aqui qual é a principal diferença entre essas tags. O cabeçalho, o meu título é maior do que H3. O meu título é maior do que H4. O meu título é maior do que H5. Então, o meu título é maior do que H6. H6, me ferrei. Eu não sou maior do que nenhum de vocês. bom pessoal, ficou aqui estruturadinho, H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Bom, vamos lá, eu vou estar demonstrando aqui a forma correta para estar salvando o seu, o seu, a sua página aqui em HTML. Vamos aqui em Save As. Eu vou vir aqui na minha área de trabalho e vou salvar como aulas.html. Vou salvar como aula 2.html. Bom pessoal, na hora de salvar, que é o ponto-chave aqui. Toda vez que vocês forem salvar, independente do editor de texto que vocês utilizarem, sempre vocês devem colocar o nome do arquivo e posterior ao nome do arquivo, o ponto HTML ou .html. Eu sempre gosto de utilizar o HTML, mas isso não tem nada a ver. Eu sempre desenvolvi página, eu sempre coloquei .html. Clico aqui em salvar. Eu vou lá na minha passinha na área de trabalho. Eu vou abrir aqui. E vai lá. A nossa página. Aqui é o nosso H1, é o maior. O H2, o H3, o H4, o H5 e o H6. Que é o menorzinho aqui. Me ferrei, eu não sou maior do que nenhum dos 6.